Discussões do Real Digital avançam. Qual será o impacto da chegada de uma CBDC brasileira no mercado? Entenda agora. Ah, e a gente já chegou a falar algumas vezes que o BIS, os órgãos internacionais, eles já veem que o grande benefício que o universo cripto tem para oferecer é justamente a absorção das tecnologias, né? Então, quando a gente fala de DeFi, de finanças centralizadas, o Banco Central não fala só do ponto de vista regulador, de acompanhar, de garantir que não vai ter volatilidade ou de controlar eventuais riscos sistêmicos. O Banco Central também se colocou na posição de absorver essa tecnologia nessa lógica das finanças tradicionais desenvolverem produtos a partir disso, com objetivo de inclusão, com objetivo de eficiência. E isso aparece no projeto do Real Digital, né? que o diretor, né, de fiscalização ali do Banco Central falou recentemente, quando ele foi apresentar o relatório de estabilidade financeira, ele falou que 2023 era o ano do Real Digital, que o sistema financeiro está cada vez mais tokenizado, e aí que vai ter um momento que a gente vai precisar desenvolver tokenização de ativos financeiros no sistema tradicional. Então, para isso, você vai precisar de uma moeda que também seja digital, e aí que entra o Real Digital. Então, o Banco Central enxergou e absorveu essa tendência de que as tecnologias do universo cripto têm muito a oferecer nas finanças tradicionais e está colocando a aposta disso no projeto do Real Digital. Então, assim, quando você vai olhar o que está acontecendo, que nem quando, e aí, obviamente, não existe visibilidade de se um Real Digital vai ter um alcance maior que o Pixel ou não. Mas quando a gente olha para 2020, que a grande aposta do Banco Central para 2020 era o Pix, todas as falas recentes dos funcionários e dos diretores do Banco Central apontam 2023 como a grande aposta sendo o Real Digital. Se ela vai compensar no mesmo grau de sucesso que o Pix, aí a gente não tem como saber nem eles. Mas é o projeto que está sendo destacado e que eles falaram, ah, não, 2023 vai ter um ano de novidades em relação ao Real Digital. E a ideia, um exemplo que eles deram é que, assim, ah, que hoje você entra no Marketplace, você pode comprar com cartão de crédito, de débito ou Pix, mas você não pode pagar com dinheiro em espécie. Então, a ideia deles é que você tenha o Real Digital que mude isso. Apesar dessa fala, o Campos Neto, o presidente do Banco Central, já falou que o Real Digital não vai ter tanto uma lógica de pagamento, que a ideia é que ele seja mais para a lógica de infraestrutura. Então, assim, não tem tanta clareza sobre o caminho que o Real Digital vai seguir, as falas são bem amplas ainda, apontam para funcionalidades diferentes. A certeza que se tem é que nessa lógica de tecnologias cripto, universo cripto crescendo, avançando no Brasil, o projeto de 2023, que vai ser muito falado, vai ser o Real Digital. E aí, obviamente, estaremos aqui para comentar. Então, é só vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Se inscreve, gente. Tchau, tchau.